Explicações pessoais, querido amigo vereador Léo Couto, também cumprimentar o Lúcio Bruno. E queria diretamente aqui destacar duas coisas, correlatas, porque no tempo desta pandemia, que há 20 meses atravessou o mundo, o nosso estado, a nossa cidade, como foi importante a ação de solidariedade, e como é importante, por parte do poder público, atitudes. E eu quero parabenizar o deputado Helmano de Freitas, ainda na semana passada, vereadora Cláudia Gomes, eu tive a alegria de, daqui da tribuna, destacar uma visita que fizemos, eu e o deputado Helmano, ao projeto Instituto SOS Periferia. E de lá para cá, o governador do Ceará, mais uma vez de parabéns, enquanto, em vez de ficar perdendo tempo como presidente, que fica tentando dar desculpa sem uma justificativa real sobre os combustíveis, o Camilo, na verdade, instituiu o programa do gás como uma política pública. E olha o que é um parlamentar antenado. Não por acaso, o Helmano fez uma emenda e eu queria parabenizá-lo e destacar justamente que essa emenda do deputado Helmano garante gás de cozinha que o governo já propôs para cearenses que estão no perfil do Bolsa Família. A emenda do Helmano é para que as entidades que distribuem gratuitamente refeições para a população vulneráveis sejam contempladas. Olha, óbvio, parabéns, Helmano, porque essas entidades, também, para poder fazer a marmita, o carro da ação, elas usam gás e o gás está caro. Está caro por culpa da política do governo federal, claramente. E, ao mesmo tempo, eu aproveito e vejo do quanto essa cidade, vereadora Cláudia Gomes, nós temos ações espalhadas, que coisa boa. O jornal, acho que é o Povo, destaca hoje, parabenizando o projeto chamado Faces. Na verdade, são famílias acolhidas pela Igreja Solidária, Faces. Esse é o Povo.